Hoje vamos falar sobre algumas máquinas impressionantes e seus donos determinados, que levaram esses carros a rodar distâncias que pouca gente sequer sonha. Se prepare, porque essas histórias vão te deixar de boca aberta. Vamos conhecer carros que ultrapassaram a marca de 1 milhão e 600 mil quilômetros rodados. Começando por Vic Dress, direto da Califórnia. Esse cara tinha uma meta ousada quando comprou seu Volvo 740 GLE em 1988. Ele queria rodar 1 milhão e 600 mil quilômetros. Parece muito, né? Pois ele estava decidido. Por 17 anos, Vic dirigiu cerca de 260 quilômetros todos os dias, ida e volta para o trabalho. Em 2005, ele até mudou de emprego e passou a morar mais perto, mas a meta seguia firme. E, finalmente, em 2014, ele alcançou o objetivo. Dá para imaginar a satisfação? Agora, vamos falar de outro. Aaron Morvan e sua Tundra 2007. Inspirado por um amigo, Victor Shepard, que já tinha chegado nessa marca incrível, Aaron resolveu tentar também. Ele confiou na mesma oficina, a Greg LeBlanc Toyota, em Ruma, Louisiana. E o mais legal é que essa concessionária já estava acostumada com Tundras de mais de 1 milhão de milhas. Para eles, era rotina cuidar de caminhonetes lendárias. Seguindo nessa estrada, temos um clássico, o Porsche 356C de 1964, praticamente um membro da família. O pai de Guy Neumark comprou o carro zero e, anos depois, o deu de presente a Guy. Esse Porsche virou o carro do dia a dia de Guy, que mora em San Pedro, Califórnia. Em 2016, ele atingiu a marca de 1 milhão e 600 mil quilômetros. E olha só, o motor, aquele icônico quatro cilindros refrigerado a ar, já foi reconstruído três vezes e ainda está firme. Para fechar, temos uma verdadeira lenda, o Volvo 1800S de Irving Gordon. Esse carro é um recordista. Gordon, que era professor, comprou o Volvo em 1966 e já o colocou na estrada no fim de semana da primeira revisão. Em 1998, ele entrou para o Guinness Book com 2 milhões e 700 mil quilômetros. Mas a história não terminou aí. Ele alcançou 4 milhões e 800 mil quilômetros em 2013, no Alasca. E quando Gordon nos deixou, em 2018, o marcador já estava quase em 5 milhões e 150 mil. Simplesmente incrível. Agora, me diz aqui nos comentários, qual desses carros você achou mais impressionante? Essa foi a parte 3 dos carros que passaram da marca de 1 milhão e 600 mil quilômetros rodados. As partes 1 e 2 estão aparecendo agora na sua tela, então clica aí para ver mais histórias incríveis de carros que duram muito com boa manutenção. Ah, e não esqueça de se inscrever no nosso canal Made in Europees. Te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau.